E aí não tem choro, não tem conversa. Aqueles que a partir de 1931 persistiram no erro, saíram da comunhão com a igreja. Tanto é que em Portugal, o doutor Antônio Salazar fez questão de frisar com muita ênfase que o regime dele não era fascista e não tinha nada a ver com a Itália de Mussolini. Ele deixou isso claro num livro muito bom, intitulado Como se levanta um Estado. Nesse livro, num capítulo específico, e o capítulo tem esse título, O Estado Português Não é Fascista. Nesse capítulo, ele explica os erros do regime italiano, enfim, esclarece que o Estado Português acatava o magistério da igreja e não cometeria essa passagem a lapidar. Nós não vamos cometer o erro nem o crime de divinizar o Estado porque nós não criamos com as nossas próprias mãos o que está acima de nós e que existia antes de nós, a moral. Então, o Estado tem que estar subordinado ao que é superior a ele e anterior a ele. É a lei natural. É a lei natural. Então, o doutor Salazar foi muito feliz nessa passagem do seu livro. Enfim, levantar essa questão é bem pertinente no momento atual. Porque no momento atual, algumas pessoas podem ser levadas por desespero e achar que isso seria... Ignorância. É, por ignorância ou desespero, achar que isso seria uma solução quando não é.